Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tem aí pra gente Pelo que tá 7km 7km da gente Mas vamos nessa Aproveitando Essa caminhada Que a gente vai ter agora Quero agradecer a todo o pessoal Que tá no meu canal Tá me ajudando muito Nossa Muito bom mesmo Essa parceria nossa Obrigado Sou 100 palavras com vocês Vocês é 10 mesmo Meu canal tá crescendo pra caramba Tá me ajudando muito Essa nossa parceria Continuo sempre nela Precisa de mim galera Pode contar comigo E pra quem é novo no canal Seja bem vindo Primeira vez que tá vendo essa gameplay Se inscreva aí De graça Meu muita coisa Tô trazendo pro canal Muitas séries novas Do canal aí E cara E esse evento aqui Que mano Me deixou Muito Feliz cara Nossa esse jogo aqui Quando eu zerei ele Ele foi Caraca mano Esse jogo é tão bom Eu zerei ele Mas tem muita coisa Pra gente fazer ainda né 4km galera De boa mano Olha Olha esse mapa Cara Esse mapa aqui Essa parte aqui Eu até vim Nessa exploração Foi em últimas partes Que eu vim aqui 3km De boa Olha a selva Já Já estamos entrando No meio da selva E vamos falar com essa guria Lá Com essa mina aí Com essa menina Que ela tem algo Pra gente Então Abriu a caçada aí Poderia Aqui ó Cortar o de cá Cortar um pouquinho De caminho aqui Ah galera Até sei onde que é Essa parte aqui É no pantanal Do game Isso aqui é um pantanal Tipo um Meio um pantanal Aí a gente vai É bem úmido Né É bem estilo mesmo É Ó o predador Aí selva Tá Gostando Vamos lá Vamos ver o que nos aguarda Aí Eu tenho um símbolo Do predador Ali Aquele símbolo Né Aquele Aquele Lanzer Né Tipo Sinal Em triângulo Que tem É um Lanzer Em triângulo É Espelador Tamo chegando Os ghouls Tamo chegando Aí Dá licença Mano Tô passando Aí Vamos ver O que essa menina Tenha pra falar Pra gente Vamos ver Se ela dá Mais dica Né É bem Aqui mesmo Galera Tomara que a gente Não alvejada Dá tiro Né Por causa que Quando a gente Entra nesses lugares É Sempre tem Alguns inimigos Mas aqui não Aqui tá de boa Vamos ver Se a menina Tá bem aqui Ó Caraca Que que essa guria Tá fazendo No meio Do mato Véi Vamos ver aqui Ela tá aqui Ó Vamos falar com ela Você tá bem Eu Eu não sei Ela Ela matou eles Matou todos eles Ela Não seria ele Não Ela La jungla A selva e caimanes Ela tomou vida Ela se sentou E levou eles Pro inferno Como foi que você fugiu Não fugir Ela não me feriu Eita cara Vai aparecer vários pontos Pra gente Explorar aí Bom galera Do jeito que Ela Ela disse Aí A menina Tá bem assustada Vamos Vamos ver O que que tá Aterrorizando Mesmo Vamos ver O predador Pior que o predador Pelo que eu saiba O cara é O cara é Sinistro Mano Investiga as três áreas Eu poderia ir de carro Mas não vou de carro Vamos Vamos criar aquele clima Aquele clima Bem sombrio Do predador Bom Por ser Pelo que eu saiba Ele sempre tá Nas árvores Mas isso aqui Tá de boa Deixa eu ver aqui Tô com a melhor arma É Tem três pontos Aqui pra gente Aqui É ponto novo Cara Caraca Mano Tô muito feliz Bom galera Vamos Vamos investigar Essa área Aqui Vamos ver O que nos aguarda Aqui né Mano Porque Predador Você sabe Como que é Deve ter alguma coisa Algum Algum Corpo Aqui Opa Aqui ó Bom Tem uns Cranos Aqui Eita Caraca Velho Bom Outro Qual mais perto Aqui a 200 metros Vamos nesse aqui Daí depois nós atravessamos o rio E vai né Pra outro Pra outro ponto Ou né Investigar aquilo ali Mas o cara já deu uma dica Que tá bem limpo né Mas não tem A aparência de ser um predador Isso é uma cirurgia né Sei lá Olha Tem tipo umas Caraca Deixa eu ver ali Tem uns caras mortos ali Cara Tem um não Tem Tem um monte Cara Aqui Vamos investigar Aqui É isso mesmo Cara Tá cheio de urubu Aqui ó Eita Eita Mano E pra finalizar ali Essa investigação Vamos Né Atravessar O rio Aqui a nada Mesmo Ó Meu lens é igual Predador Cara Cara Tô com medo Mano Na moral Predador É sinistro Galera O filme dele É Bizarro Cara Quantos metros Aqui Ah Já tô Já tô No meio Já Aqui mesmo Ó Temos o que Aqui Caraca Mano É uma nave É isso mesmo Uma nave Caiu Caiu de Caraca Velho É um predador Mesmo Galera Vamos Ver Aqui Ah Gente Que porra É essa Que eu tô Vendo Aqui Ei Aquilo É real Em que Sentido E eu É que Sei Eita Mano Caraca Velho Que que é Isso Brother Peraí Vou colocar Meu traje Né Mano Peraí A gente Tá Num A gente Estamos Bem Na Vamos Colocar Um Traje Aqui Pintura Facial Não Já Tem Pintura Facial Não Cadê Cara Traje Especiais Vamos Ver Aqui Um Traje Bem Louco Aqui Pra Gente Opa Esse Aqui Parece Uma Caipora Mas Beleza Cadê Vamos Ficar Camuflado Né Galera Por Caso Que Mano Predador Velho É Sinistro Mano Já O Barulho Dele Aí Então Vamos Ver Que Vai Ser Casca Grossa Aí Vamos Passar Nada Aqui Investigo Mais A Fundo A Selva Caraca Mano Tô Tô Amando Isso Aqui Eu Já Amo Esse Jogo Mano Sou Apaixonado Por Esse Game Aqui Cara Tô Com Minha Melhor Arma Deixa Eu Ver Aqui Meu Equipamento É Esse Aqui É Minha Melhor Arma Cara Não Vou Ficar Com Essa Mesmo Galera Que Essa Que É A Precisão Dela É Sinistra Mano Tô Vindo Os Barulhos Dos Os Que isso, mano? Tem alguma coisa correndo aqui Pair da gente Olha ali, olha ali Não, não é Caraca, velho, tô assustado, hein Ela acha que só ela tem visão, né? Também tem visão, cara Galera, eu ouvi Vocês ouviram também Tipo um Alguma coisa correndo Que que é isso, mano? É o sol Caraca, é o sol, velho Tô num susto agora Meu Deus do céu, velho Peraí Cara, não sei como vai ser isso aqui, galera Não sei se eu vou sobreviver Se eu vou morrer Mas vamos Vamos Investigar isso aí, cara Quatrocentos metros, velho Cara, eu tô indo devagar Pra criar aquele clima da hora, velho Eu tô gostando muito disso Caraca, velho Caraca, velho Lá, 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 lá Cês viram? Que que é isso, mano? Peraí, peraí Caraca, mano Não, vou devagar agora Ó, tem alguma coisa ali, ó Por aqui, ó Ó, matou o cara aqui Não, vou na visão assim, cara Eu cheguei só a ver pular Não sei se vai pegar, mas Não sei se vai pegar, mas Bom, vamos reto, galera Tem alguma coisa correndo aqui Galera, que da hora, mano Na moral, olha isso Enviando drone Galera, que da hora, velho Mano do céu, velho Peraí, deixa eu ver Que arma que eu tô Bom, aqui no meio Tem munição Caraca, velho Mas tá sendo atacados Cara, será que ele tá? Aonde, mano? Caraca, velho Aonde que ele tá? Aquela ali é caixa de arma Aquela ali é caixa de arma, mano Que isso, velho? Aonde, aonde? Aonde você tá vendo? Aonde você tá vendo, velho? Eu ainda não tô vendo, mano Matei Caraca, tá correndo Passou alguma coisa na minha frente, galera Caraca, não é um, velho? Sou mais de um Eita, mano Olha o laser dele Caraca, veado Tô muito empolgado, velho Na moral Eu tô, tipo Visão térmica, cara Por causa que ele tem a visão térmica também A visão dele é térmica Então vamos pra térmica também Caraca, mano Tu toma tiro, velho Tira do meu lado, velho Caraca, homem ferido, mano Ele feriu o cara, mano Ai, caraca, o laser Eita, pomba, velho Vai, vai, vai Me salva, velho Me salva, me salva Valeu, eu Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca Tá porra, velho Galera, desculpa o palavrão, mas Ai, não, 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 não Ai, caraca Fiquei perdido agora Não, cara Não é isso não, mano Ai, ai Ela mirou em mim Ai, meu Deus do céu Eita, mano Vai, mano Me salva, velho Porra, não posso cair Mais de uma Mais de duas vezes Caraca, velho Cadê esse malandro? Cara, o cara não morre Ele não morre Ele não morre, galera Aguenta aí, eu tô a caminho Ajuda ele aí, galera Ajuda ele aí, mano Ajuda ele aí, ajuda ele aí Aí, ó Começou, hein, galera Começou, galera Aparecer na minha frente Vamos meter bala nele Caraca, onde ele tá? Cara, cadê ele, galera? Aonde que ele atirou? Nossa, velho Que isso, mano Olha, tá mirando em mim Nossa, cara Cara, eu não sei o que eu faço, galera Cara, na moral Caraca, tem dois caras caídos, mano Aguenta aí, eu tô a caminho O que que eu faço? Ai, nossa senhora Caraca, velho do céu Um tiro só me derruba Mano, mano Mano, é muito sinistro esse pedrador Galera do céu Vai, cara Resgata eu aí, mano Olha isso Nossa senhora, cara Eita Olha o cara aqui Nossa, velho Tava do meu lado, velho Galera Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu É tão difícil Matar esse bicho, cara Ah Tava do céu Fala galera, voltamos aqui Mano, do cara do céu Mano, tá muito difícil Vou precisar de ajuda Certeza Vamos ver, o que que acontece Se eu jogar o drone aqui Mano, vou apelar de tudo que é jeito Pra esse bicho aqui Não dá pra jogar drone, velho Caraca, não dá pra jogar drone Bom galera, é, vai ser isso mesmo Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né Não dá pra jogar e aí e aí e aí e olha isso galera e aí e aí e aonde que tá agora e aí ele pode aparecer nas minhas costas também tipo e aí ele é correndo aqui ó só que ele desaparece mano a maneira é muito rápido galera e aí eu não posso ajudar ele mano eu não posso ajudar aí galera a senhora tem que ficar atrás das árvores mano as árvores vão proteger a gente e aí não podemos ficar parado também caraca mano bom vamos lá gente vamos lá vamos lá vamos matar esse predador aí cara e aí é muito esperto ai tá mirando em mim e aí e aí tem dois ferido aqui só aguenta firme cara já vou pra ele filho da puta e aí e aí e aí e aí a nossa cara me acertou galera o meu tá muito difícil que e aí 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 Nossa senhora, velho. Peraí, 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 peraí. Ele tá numa distância boa ali. Minha ht é sinistra. Pra cima, pra cima, pra cima. Bom que aqui a gente dá pra escolher a arma, então. Nossa, velho. Essa ht aí derruba um helicóptero. Mano, tem que ficar escondido atrás de uma árvore. Caraca, galera. Essa ht aí é muito forte. Vocês já viram eu jogando com ela? O duro será passando nas minhas costas. O duro é esse. Olha, ele é muito traiçoeiro. Homem ferido. Homem ferido. Cadê? Cadê ele, mano? Ah, eu vou morrer. Caraca, velho. É muito... Homem ferido. Homem ferido, segure a merda aí. Homem ferido. Temos um debatido, porra. Te abaixo, te adoro indo pra ele. Cê é louco, pai. Você vai ficar bem, né? Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Cadê esse monstro, velho? Cadê esse monstro, velho? Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Ai, nossa, minhas costas. Nossa, cai, galera. Não dá, mano. Nossa, não dá, cara. Cês viram que eu tô... Caraca, esse bicho é muito sinistro, galera. É muito sinistro. Bom, vamos lá. Vamos mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez aí. Porque, meu, é impossível. Tá sendo impossível matar esse bicho. Tô fazendo de tudo mesmo, cara. Tô fazendo de tudo pra me matar ele. Mas, galera, tá muito sinistro. Esse HT que eu uso, mano, derruba o helicóptero. E esse lança-granada é outra arma, né, mano? Que é uma arma... Armona mesmo. Vamos lá. Vamos lá mais uma vez, vai. Aparece ali, né, ó. Até gravei onde que ela aparece. Tem hora que ele foca em você, assim. Tipo, mano, fica toda hora em você. Volta pra cá, ó. Cadê esse maldito, véi? Olha, agora ele começa, ó. Olha, headshot dele. Só que ele não morre, galera. Ele não morre mesmo. Nossa, cara, mano. Não vi ele, mano. Ah, galera do céu. Ó, tá terminando de novo em mim, ó. Que safado, mano. Toma, seu safado do caralho. Mano, também essa equipe, mano. Esses não são muito bons. Ó, tá mirando nas minhas costas, ó. Que safado, mano. Se ele parecer a frente e a frente, a ideia é mais fácil. Se ele vira nas minhas costas, aí, ferrou tudo. Entrando. Entrando. Olha Ah, mano, não acredito, velho Tava atrás da árvore Temos um homem abatido Vocês viram, galera, como é um apelão? Aguenta aí, tô indo Ele é muito apelão Maldição Se eu quero mais uma, já era Já era, galera Não dá, mano, impossível Impossível mesmo, vou tentar Mas é isso aí, galera Gostou da gameplay? Se inscreva no canal Se for inscrito aí, curtiu essa gameplay aí Muito obrigado a todos aí Fique com Deus, galera Muito obrigado mesmo aí Infelizmente não deu, eu tentei, mano Mas é impossível, vocês viram que o cara é muito apelão Aí pra mim aí Um tiro, já era Não tem dessa A gente tem que Tomar estratégia, mas tem que ter uns quatro caras Pra ajudar mesmo aí Pra matar essa fera aí O predador aí Mas é isso aí, galera Não é inscrito no canal Se inscreva no canal aí Próximo A gente tenta matar Vou trazer uma galera aí Vamos matar geral Beleza? Fique com Deus Valeu Fui 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 Fui